Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é o vídeo mais pedido aqui deste canal, que é imitando fotos Tumblr e eu finalmente vim trazer esse vídeo pra vocês. No caso eu vou fazer um tema que vai ser piscina e praia e eu peguei algumas fotos de inspiração pra gente fazer este vídeo. E aí gente, eu vou tirar as fotos, eu vou mostrar a foto original e depois vou mostrar a foto editada junto com a foto de inspiração, tá bom? Vocês vão entender daqui a pouco. Porque algumas fotos precisou de algumas edições pra que assim elas ficassem, né, mais parecidas ainda. Espero que vocês gostem, então vamos pro vídeo. Bom, amor, eu só tomei meu banho e eu vou falar uma coisa pra vocês. É, na verdade, meu cabelo, ele não é um cabelo comprido, ele é curto e hoje eu vou mostrar pra vocês como ele realmente é. Então o que acontece? Eu uso alguns mega hair, alguns apliques e às vezes algumas perucas, entre aspas. Acho que vocês já meio que perceberam porque meu cabelo varia muito a tonalidade, né, sempre tá diferente. E é por esse motivo. Então eu vou mostrar pra vocês como ele realmente é. Bom, é assim como o meu cabelo realmente é, gente. Então ele é um cabelo médio, não é tão longo. A pontinha dele é assim fina pra poder entrar nos apliques, né, nos megas mais facilmente. Então eu escorro meu cabelo e dou uma ajeitada nele. E por que que eu tô mostrando isso, né? Porque nas fotos eu vou aparecer aí com alguns tipos de cabelo e aí vocês vão ficar meio confusos. Então por isso eu resolvi já vir falar pra vocês e mostrar tudo certinho, tá bom? Então agora eu vou secar o meu cabelo e vou ajeitar ele pra gente começar logo esse vídeo. Bom, gente, então depois de secar o cabelo ele fica assim. E aí eu dou o toque final, né, usando alguns produtinhos. Então eu vou lá pro quarto fazer isso. E é provável que vocês me vejam daqui pra frente, às vezes, com o meu cabelo natural, que ele é um pouco mais curto. Então, né, porque eu tô meio que cansando, assim, sabe, desses apliques. Então às vezes vocês vão me ver aí de cabelo curto, sabe? Bom, gente, agora eu tô aqui no quarto e eu uso alguns produtinhos pra modelar o meu cabelo, pra deixar ele aquele cacho amassado, sabe, andulado, assim. Eu faço com a mão mesmo, às vezes eu uso o Babyliss, mas hoje vai ser com a mão mesmo. Pronto, agora eu já tô pronta pra colocar os apliques e fazer logo esse vídeo. Então bora! É isso aí, meus amores, pra gente fazer a nossa primeira foto, que vai ser essa daí que vocês estão vendo. Então eu já tô pronta e coloquei esse mega que eu achei, assim, que foi o que mais deu certo, sabe? Então, vamos lá. Esse é o local que a gente vai fazer a nossa primeira foto. A gente tá aqui nessa prainha. E a foto tirada foi essa, meus amores. E depois de editada, ela ficou assim. A gente tá aqui numa prainha, gente, que é a continuação ali daquela área que a gente tava. Que é tipo um clubezinho, aqui, parte da prainha. É tipo um quiosque, sabe? Então aqui a gente vai fazer uma foto no tema de praia. Já me troquei de novo, já arrumei o cabelo. Agora eu tô usando uma peruca, entre aspas, né, que é mais fácil. Esse é o look da foto. E a foto que a gente vai fazer é essa que tá aparecendo aí pra vocês. E a gente tá procurando o ângulo ideal pra fazer essa foto. Então, gente, eu e o Andrew ficamos ali procurando o ângulo, escolhendo a foto que a gente vai fazer. Eu também acabei tirando outras fotos. E a foto tirada foi essa aí que vocês estão vendo. E depois de editada, ela ficou assim. Bom, agora a gente tá num clubinho aqui perto, na cidade. É um clubinho bem pequeno. E a gente vai fazer a outra foto, que já já vai aparecer na tela pra vocês. É uma foto bem linda com boias. E eu tô aqui com esse cabelo bem bonitinho trançado. Essa é a visão aqui do clubinho, gente. Ele é bem pequeno mesmo, mas é o lugar que deu certo aqui pra gente fazer essa foto. Então a foto que a gente vai fazer é essa daí que vocês estão vendo linda, né? E vamos tentar então reproduzir ela e vamos ver se vai dar certo, gente. Esse é o look que eu vou usar na foto. Estou ansiosa. Vamos lá. Gente, confesso pra vocês que esquecemos de fazer o making of da foto. A gente tava em uma equipe até que grande, né? Mas estávamos entertidos e o pessoal enchendo as boias e arrumando o lugar que a gente acabou esquecendo de fazer o making of. Mas vou mostrar pra vocês o resultado da foto, tá? Quero dizer a vocês que a intenção desse vídeo é deixar as fotos semelhantes, né, gente? Porque nunca vai ficar assim, 100% igual. Então essa foi a foto tirada e depois de editada ela ficou assim. E aí, vocês estão gostando? Eu espero que sim. Eu estou amando fazer essas fotos. Gente, a gente tá aqui no mesmo clube ainda. E agora a gente vai pra segunda foto, que vai ser essa aqui. Segunda foto não. É a segunda foto aqui nesse clube, né? Então já tô aqui prontinha com o look. Agora é só tirarmos essa foto. Vamos achar aí a posição ideal. Ah, e dessa vez a gente lembrou de fazer o making of da foto. Então a foto tirada foi essa. E depois de algumas edições básicas ela ficou assim. Olha só os picolézinhos que eu vou usar na foto de agora, gente. A gente tá aqui nesse estúdio. É um estúdio. E a gente vai fazer essa foto aí. E ela vai se transformar. Esse estúdio vai se transformar mais ou menos naquela foto. Então a foto tirada foi essa. E o resultado final foi esse, meus amores. Com um pouquinho de edição tudo se ajeita, né? Eu quero saber de vocês. Qual foi a foto que vocês mais gostaram? Qual que foi a foto que vocês acharam assim que ficou mais parecida? E se vocês gostaram muito desse vídeo, deixem muito joinha, compartilha, mostra pros amigos, enfim. Compartilhei com o povão. Porque se o vídeo tiver muito apoio de vocês, como sempre, eu volto trazendo mais vídeos como esse. A gente pode inventar outros temas de fotos Tumblr. E as poses aqui que eu usei foram feitas por mim e em breve vão estar disponíveis lá no blog. Não se esqueça de clicar no gostei, gente. Se inscrever no canal. Deixar o seu comentário. E espero todos vocês no próximo vídeo. Um super beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho